E aqui para a gente encerrar essa parte de perguntas, Are, quando você pensa em dicas, dicas para as mulheres que estão vendo aqui o Hard Tech Café, quais dicas você daria para essas profissionais que estão ou almejam estar em cargos de liderança e para quem quer iniciar na carreira de TI também? Hoje eu tenho alegria de poder falar isso, porque eu acho que só isso já foi uma conquista. A primeira coisa que eu... Para quem está iniciando, eu ia brincar. Cara, entra lá no LinkedIn e procura alguma comunidade que incentiva mulheres. É muito incrível como a gente tem grupos onde essas mulheres estão organizadas e conseguem te apoiar. Não precisa ir sozinha. Sabe? Então, tem o Defentec, tem o Ser Mulherentec, agora tem o Transforma. Sabe? Tem uma enormidade. Entra lá, dá uma pesquisada, conheça esses grupos, vê aquele que você se reconhece mais e faz essa conexão. A gente não tinha isso quatro anos atrás, não sei se pensar. Hoje tem. E eu acho que é um caminho muito bacana, porque as empresas estão fazendo parcerias com essas comunidades e é uma ótima maneira, né? Uma ótima maneira de você entrar. De repente você entra, participa de um bootcamp. Então, assim, eu acho que tem que sim, né? Ir lá, tentar se preparar, estudando. Mas a primeira dica que eu daria era essa. Agora, se você já está no mercado, né? Se você já está trabalhando na área, uma dica pra mim que é fantástica. Procure uma pessoa que você olha e que você se inspira, né? Mulher ou homem, e faça uma mentoria. Vai lá e faz, sabe? Tenha coragem de falar, olha, eu gostaria muito de evoluir na minha profissão. Você pode me ajudar? Então, pra mim, são só essas duas. Porque a partir dessas duas, meu, você vai fazer todo o resto, sabe? Então, é isso. Muito legal. Tati, quais as suas dicas? Eu estava vendo pessoas que eu sou fã, né? A dica da Areia aí, de procure pessoas. Bizerra, obrigada por existir. Porque, assim... O Bizerra me mandou uma mensagem aqui. O Bizerra é uma pessoa que eu admiro demais. Acho que toda comunidade de tecnologia tem muita admiração pelo Bizerra, né? Sim. E aí ele mandou eu rir aqui. Falei, nossa, é uma pessoa que ajuda bastante comunidades. Aí tem a comunidade do Frey e ajuda o Defentec. Mas falando aqui pro público, né? As dicas, né? Do que eu daria de conselho? Atitude. Saber trabalhar em equipe, que são soft skills. Eu acho que quando você vai numa entrevista, conta muito mais a sua atitude, a sua vontade, do que, às vezes, um curso de Java. Porque muitas empresas topam treinar. Ainda mais esse momento aqui, que tem tanta oportunidade. Então, resiliência, liderança. Não precisa ser gerente pra ser líder. Você não precisa ser superintendente pra ser líder. Pode ser, no Defentec, tinham meninas que não eram de tecnologia, não sabiam mexer no computador. E lideraram outras mulheres pra aprender juntas, pra tirar as dúvidas juntas. Então, esses são, acho que, os soft skills. Que a gente, principalmente na linha técnica aqui, a gente é um monstrinho, né? Muitas vezes, de técnico. Mas que a cada dia a gente percebe que é tão importante, né? A gente ter, principalmente, soft skills, do que o hard, né? Então, não importa qual a parte da sua carreira. Início, super experiente, já é um gerente. Eu acho que é ter um olhar pro outro. E confiar em si mesma. Vai ser difícil. Seja resiliente. Estude. Procure alguém pra te ajudar. Uma comunidade, acho que a dica de comunidade, Caredeu, eu concordo demais. É super relevante você seguir, ser parte de uma comunidade, se engajar nos bootcamps pra aprender, ter uma pessoa que você admira pra pedir conselhos. Quando você não sabe um determinado tema, conversar sobre isso, eu acho super relevante também. Obrigado. 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 Obrigado.